Muito bem, queridos irmãos, ideal espírita, queridos companheiros da AME, AME-EPE, AME-Brasil, continuando em nossa série A Vida do Espírito, nós vamos hoje dar uma breve mergulhada no livro Entre a Terra e o Céu, das obras que retratam o plano espiritual e a assistência dos espíritos constante, absolutamente constante ao mundo físico. Como bem nos diz Ivone do Amaral Pereira, não há dicotomia entre os dois planos. Nós somos, e é interessante que tivéssemos efetivamente esses conceitos para o nosso dia a dia, Nós somos espíritos, ora, vestindo o corpo físico, mas somos espíritos todos. Este livro traz um relato belíssimo de resgate do espírito de Júlio, toda uma família, a jovem Eveline, que é uma reencarnação assistida pelo plano superior, ela parte da colônia nosso lar e recebe toda assistência nesta encarnação em que ela é apresentada neste livro e traz conceitos dos mais belos. Inicia logo nos chamando a atenção para uma prece e a importância da oração, lógico, É quase inimaginável que nós cristãos, de toda sorte, de todas as diretrizes, de todos os fundamentos religiosos, que nós abramos tanto mão da prece. Normalmente, recorremos a ela em momentos de dor, momentos de frustrações, momentos de debilidade física, mas deveria ser a prece algo a nos acompanhar. Primeiro, termos a disciplina da oração diária. E, a partir daí, nós realmente sermos partes integrantes desse grande grupo de espíritos que nos auxiliam na vida física. Muito bem, então, lógico, como toda obra do nosso querido André Luiz, ela é prefaciada por Emmanuel. E eu não poderia, evidentemente, visitando esta obra, deixar de trazer as informações iniciais de Emmanuel a essa obra. Já temos a absoluta convicção de que não é nem pretensão, nesses breves 40, 45 minutos, 50, quiçá, para não cansar a todos, que nós possamos fazer um apanhado de todo o livro. Nós vamos dar algumas informações, algumas lições recolhidas desse livro, um livro tão grandioso, vocês verão. E fica muito mais um convite para que possamos mergulhar nessas obras, que conceituamos como obras que são a própria expansão da doutrina, no conhecimento da vida do espírito, como está muito bem retratada em O Livro dos Espíritos, inclusive um capítulo ou uma parte deles, está dividida em quatro partes, uma parte dedicada à vida do espírito ou à vida espírita. E essas obras de André Luiz, sempre costumamos dizer que nada mais são do que uma crônica vista do mundo espiritual. E essa grande assistência, como já falamos, que é absolutamente constante. Então Emmanuel nos chama a atenção para que, ao lermos essa obra, tenhamos a absoluta consciência e respeito ao corpo físico e o incessante serviço ao bem. Ele começa, mais ou menos, a nos chamar a atenção para uma frase que vamos encontrar do Espírito de Gúbio em Libertação, que diz exatamente o seguinte, nossos atos marcam o nosso perispírito. Nossas ações, nossos pensamentos marcam o nosso perispírito. Então imaginem, imaginem as marcas que temos, os compromissos que temos. Lógico que isso não nos dá, e por favor estejam muito atentos, o livro até relata isto, não nos dá a condição de sermos abandonados ou pelas nossas marcas nem merecermos a assistência do Pai. Muito ao contrário, porque também vamos encontrar no Evangelho, nas próprias informações de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, por isso que ele chama a atenção para o respeito absoluto ao corpo físico junto ao incessante serviço ao bem. Se conseguirmos conciliar essas duas ações, efetivamente nós sairemos para a vida imperecível, com uma bagagem e um suporte muito maior para a nossa própria purificação. E, lógico, lógico, que a obra vai retratar, com muita suavidade, os valores que aqui aprendemos, que o mundo físico nos oferta. Embora sejamos nós, como espíritas, às vezes, pessoas ricas em reclamações, isso é quase um motivo de riso, porque quando neófitos, aqueles que começam a adentrar a doutrina, e descobrem a realidade da reencarnação, a realidade das provações, das expiações, começam a imaginar que, pelas dificuldades da atualidade, devam estar resgatando absolutamente tudo. Não nos esqueçamos de que Jesus, quando nos chama a atenção, àqueles que estejam aflitos e sobrecarregados, de que o julgo dele é suave, e o fardo é leve. Então, a bem da verdade, nós somos contemplados com a misericórdia divina, contemplados com o julgamento paterno, que nos dá, realmente, as possibilidades de vencermos todas as dificuldades impostas pela vida física, que é imposta a todos os reencarnantes. Mas, deveremos, como nos chama a atenção, Emmanuel, deveremos extrair daí as melhores lições possíveis. E encerra dizendo uma frase que deveria estar guardada em nossas mentes. A lei é viva e a justiça não falha. Para nós, esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a nós mesmos. O tempo não para. E se agora encontramos-nos com o nosso ontem, não podemos nos esquecer. que o nosso agora, que o nosso hoje, será para nós a luz do amanhã ou as dificuldades do amanhã. Então, isso é tão claro na leitura espírita. Isso é tão claro para todos nós. E o livro vai retratar exatamente essas luzes que encontraremos nas encarnações ou essas trevas. Para termos uma convicção, falamos há pouco que Deus é Pai. Ora, se Deus é Pai amoroso, não há uma punição, não há um castigo, uma severidade divina. Há simplesmente uma lei, como diz Emmanuel, que é viva e que não falha. Não falha nunca. Então, ora, se nós ferimos a lei, nós receberemos, inevitavelmente, pela lei de ação e reação, certo? Uma das belíssimas obras também de André Luiz, que tem esse título, nós receberemos as reações de nossa própria ação. Essas reações, lógico, dependendo dos nossos atos, poderão ser reações luminosas, que nos suavizem a vida ou poderão ser, efetivamente, reações de dores, sempre entendendo que essas dores não são castigos, são apenas esclarecimentos, costumamos dizer sempre, usando até uma expressão muito popular. E, às vezes, muito mal usada, que é aquela expressão que diz quem bate esquece, quem apanha grava. Então, às vezes, para nos fazer lembrar a dor que fizemos ao outro, nós passamos pela mesma dor. Não como castigo para gravar em nosso perispírito, em nossa memória espiritual, que nunca deveremos ferir. Porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então, inicia o livro com o conceito de prece. De prece. E o belo conceito de sermos todos nós. Todos. não é uma condição de espírito superior. É uma condição de sermos partícipes da lei divina no amparo ao próximo. Toda frase textual do livro, todo desejo é manancial de poder. Todo desejo é um manancial de poder. E em nome de Deus as criaturas tanto quanto possível atendem as próprias criaturas. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Desde as luzes mais supremas, desde as condições mais plenas de espírito até as trevas. Por incrível que pareça, nós somos sempre ativos, ativos pela lei divina e pelo manancial de poder. Ora, quantas vezes, quantas vezes em nossos trabalhos mais simples, porque nós somos a bem da verdade medianeiros, medianeiros perdoem-me, às vezes eu coço, e aí perdoem-me a particularidade, coço a consciência e pergunto, meu Deus do céu, como Bezerra de Menezes qualifica-se como um mínimo, servidor um mínimo, que qualificação podemos nos dar? Porque se ele se coloca na condição de um mínimo, quem somos nós? Quem somos nós? Então, nós somos esses medianeiros aquém do um mínimo. Eu não sei se podemos criar um neologismo, um mililíssimos, mas nós somos apenas medianeiros. Podemos ser medianeiros das trevas? Podemos. quando, 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 neste manancial de poder, de desejos, de pedidos, nós mergulharmos juntos com a espiritualidade que ainda estão presos às sensações, como também poderemos ser medianeiros da luz. e, neste sentido, quantas vezes, na nossa condição, mais que um mínimo, as pessoas chegam a dizer que foi Deus que nos mandou. Efetivamente, foi. Porque nós somos as criaturas que devemos amparar as próprias criaturas. como filhos de Deus, nós somos agentes, agentes absolutos da sua cocriação, da sua capacidade de amparar aos próprios filhos. E, aí está uma condição de oração, de trabalho, de condicionamento. E, a cada dia que nos ofertarmos um pouco mais, a sermos esses servos divinos, nós vamos nos graduando a condições mais altas, a condições de mais amparo. Assim, cita o livro a que nós estamos lendo. E, aí, com esse introdutório, é interessante lembrar que esse livro traz novamente a presença de Clarencio. Ele está presente em Missionários da Luz, em Grandes Obras, no próprio Nosso Lar, como um grande instrutor de André Luiz. Ele estará presente nessa obra, ele é o espírito que conduz todos os trabalhos junto a André Luiz e a Hilário, o companheiro dele, nesta obra. e Clarencio vem nos esclarecer o que se chama prece refratada, que traz um capítulo deste livro. Como se fala no capítulo anterior, nos conceitos, que todo manancial de poder é, efetivamente, o grande impulso para ferirmos ou a luz ou as sombras, nós somos absolutamente seres, seres, como diria nosso querido Kardec, magnetizadores. Então, então, os nossos preces podem ser refratadas? A história se conta quando Evelina faz uma prece à sua mãe falecida, pedindo para que haja harmonia na casa. A mãe é ófão, o pai contrai novas núpcias com Zumira e há um conflito agora. Odila, que é a mãe desencarnada, ela culpa a Zumira, conceitos, da morte do Júlio, o seu filho caçula, por uma omissão, por um descuido, por uma negligência, essa criança morre afogada. Mas, lógico, que a Evelina, que é uma jovem, ela pede socorro à mãe. A mãe está na condição de obsessora. Como se faz uma prece a uma obsessora? Para que ela auxilie ao equilíbrio da casa. Então, entrou o conceito da prece refratada. Esta prece é capitaneada pela espiritualidade de benfeitora para eles agirem. E das coisas mais belas é que o livro nasce de uma prece. Todo o contexto, todo o enredo desse livro nasce da prece da jovem Evelina, a sua mãe, que por hora está efetivamente completamente fora das condições de escutá-la, de prestar essa assistência, embora mãe, ela está em condições de frequências completamente distintas. Completamente distintas. está presente na casa, mas não capta o pedido aos espíritos superiores da filha. Simplesmente envolvida em conceitos de agressão. Agressão. E como se dá essa obsessão? A obsessão dá-se exatamente porque e serve para todos nós, serve para todos nós. Porque Azulmira, embora efetivamente tenha sido negligente na assistência à criança que morre afogada e reconhecendo nós estamos tentando resumir o livro, reconhecendo que era até uma necessidade o pequeno Júlio que teria sido agente de um suicídio ainda na guerra do Paraguai ele passaria por alguns transtornos algumas reencarnações expiatórias para recuperar valorizar o que chama Emmanuel lá no começo valorizar o corpo físico as oportunidades nos dadas Zulmira O espírito obsidiado carrega um dos grandes colapsos da consciência humana e contribuam nossos médicos psiquiatras da AME o grande colapso da culpa o sentimento de culpa gera um colapso nas palavras de André Luiz na própria consciência e esse colapso lógico atrai as próprias sombras então o remorso destrutivo toma conta da Zulmira e aí cria uma sintonia por incrível que pareça mas uma sintonia de de gladiarem-se não é mais uma sintonia de de afetos apenas de pensamentos é uma sintonia de de guerra vamos usar essa expressão e aí lógico lógico André Luiz lança a mão de várias informações sobre as obsessões inclusive ele usa ele usa as palavras como simbiose que é uma grande novidade nós poderíamos imaginar que a obsessão seria simbiose como simbiose que é a relação do ecossistema onde obsessor e obsidiado se completam se ajudam mutuamente e efetivamente André Luiz está certo porque embora eu tenha certeza absoluta ninguém queira estar sob obsessão mas infelizmente nossas ações nossos pensamentos nossas culpas e tudo isso dá-nos condições de ofertar aos obsessores as sensações a que eles se comprasem então isso é muito interessante André Luiz chama atenção e aí vale já uma grande informação já que essa série se trata da vida do espírito chama atenção sobre mas nós poderíamos então na condição de espíritos superiores pelo menos a Odila promover uma ruptura dessa ligação em prol da saúde da Zumira e em prol do equilíbrio da própria casa e aí vamos ver uma das lições mais belas e tão atual e tão atual a violência não ajuda e textualmente as duas se encontram ligadas uma a outra separá-las a força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis a exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zumira e a lipotímia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo mas vejam que coisa difícil não é tão simples se a gente faz uma ruptura mente perespiritual mente perespiritual nós poderemos provocar segundo informações dos espíritos um colapso uma lipotímia que é aquele pequeno desmaio mas essa lipotímia poderia ter graves consequências graves consequências poderia levar até uma paralisia e nós vamos imaginar em que? paralisia cerebral ou até a própria morte de ligações tecidoais perespiríticas tão firmes que as duas se precipitaram que as duas se se permitiram melhor dizendo que as duas se permitiram para nós estudiosos da doutrina estudiosos dos fenômenos do espírito vamos de novo usar a expressão popular conhecida é possível que os pensamentos ocupem as nossas mentes passem pelas nossas mentes como pássaros que pousam em nossas cabeças não podemos permitir que se esses pensamentos estiverem fora das normativas da moral cristã eles querem ninhos porque a dilaceração não poderá ser feita em rupturas em rupturas porque podem ocasionar consequências graves então da mesma maneira que esse ninho foi tecido ao longo dos anos deverá ser agora desconstruído principalmente com modificação de atitude das duas partes lógico sempre das duas partes mas no nosso caso que estamos encarnados nós seremos sempre agentes de nossa felicidade ou de nossa desdita desdita e aí lógico entra clarencio clarencio a nos dizer que mesmo uma doutrinação que poderia ser cabível cabível mesmo assim há um trabalho grande com a pessoa encarnada porque a organização cerebral da vítima sempre entre aspas permanece excessivamente expressão do nosso querido clarencio martelada então ele usa uma expressão muito interessante nem doçura prejudicial nem energia contundente é isso que deveríamos aprender na vida o reequilíbrio de um espírito ele deve ser feito com a energia suficiente e com a doçura suficiente não pode sermos a baby e aí vai a informação esposa de peixotinho costumava dizer-nos que o espírita tem que ser bom mas não pode ser bombom bombom é mastigado então ela está perfeita temos que ter a doçura suficiente mas não a doçura que prejudique ou que passe a mão na cabeça e como isso às vezes não pode ser feito por exemplo da forma da racionalidade absoluta que seria de uma de uma de uma doutrinação simples ele começa a chamar espíritos absolutamente bondosos e o livro traz a presença de duas irmãs blandina e clara são irmãs que cuidam blandina de um lar de crianças de espíritos que desencarnam ainda na forma infantil que são lá recebidos e lógico por não terem a consciência espírita e também não terem consciência ainda estão naquele torpor de serem espíritos seculares já e seculares é pouco milenares eles ainda são recebidos nessa forma infantil até readquirirem grande maioria deles lógico os espíritos mais preparados eles despertam como no estalar de dedos e retomam a sua consciência mas esse lar traz uma informação belíssima da vida no mundo espiritual é o lar onde muitas vezes as mães que perderam seus filhos e vale a frase do nosso querido Chico que os espíritos ainda não encontraram palavras para para suavizar essa dor não é bem isso mas a ideia de Chico é essa as mães são levadas no sono físico ao encontro desses filhos para lhe acerenar o coração entendamos que a maternidade frustrada quando uma criança volta tenramente ou muito tenra a vida do espírito tenhamos melhor do que imaginamos tenhamos a consciência de que Deus depositou a absoluta confiança sobre essa mãe sobre essa mulher porque saber que será retirado seu filho e pelos conhecimentos espíritas que todos nós temos há uma consciência disso há uma consciência da mãe há um preparo espiritual para essa reencarnação quando não se dá realmente algumas faltas nossas que levam à morte mas quando se dá naturalmente por resgates por provações por expiações lógico que essa mãe foi preparada mas ainda assim há uma dor há uma dor então é a confiança absoluta de Deus nesta maternidade como se usássemos a expressão pai tu me das tu me tiras e poucas pessoas passam por essa condição com a dignidade e a resignação que gostaríamos de ver de ver em todos nós e por que Clarencio começa a citar isso que ele não pode ser enérgico excessivamente contundente mas também não podemos ter a doçura prejudicial porque ele vai encontrar nessas irmãs principalmente na irmã Clara a condição de diálogo com Odila de persuasão e aí nós veremos no livro a doutrinação espírito espírito uma bênção uma maravilha onde Odila começa a perceber as necessidades reais do seu filho Júlio que perde prematuramente a vida física ou deixa perde não deixa a vida física prematuramente mas não sem sentido mas não sem sentido e aí começam a chover informações nesta obra importantíssimas importantíssimas informações como por exemplo a importância do oceano embora eu esteja agora no campo eu somos residentes né do litoral e a espiritualidade muitas vezes levam-nos levam-nos às praias para o trabalho de restauração do corpo físico do sono físico nosso o que isso quer dizer quer dizer voltamos ao tópico inicial deste livro quer dizer da importância da prece ao dormirmos quer dizer que nós e a espiritualidade superior usa os recursos os fluidos do próprio mundo e é nos dito que pelo oxigênio puro das madrugadas no mar não é muitos recursos de amenizar as dores físicas são usados de assistência direta dos espíritos sobre nós então o que se fala é que essa essa assistência e volto a falar o que nós conhecemos é absolutamente constante ininterrupta ininterrupta salvemos esses ambientes lógico como está se retratando a cidade do Rio de Janeiro lógico que ele está usando as praias se estivessem no campo iriam usar os recursos também do oxigênio limpo dos campos a questão é que nós precisamos limpar os ambientes para que esses ambientes sejam efetivamente a nossa própria cura isso é de uma simbologia absoluta simbologia absoluta quando Jesus no sermão da montanha promete um planeta não como herança como conquista para aqueles porque conquista porque há uma condicionante a condicionante daqueles que foram forem brandos e pacíficos mas claro que isso impossível nós precisamos exercer a brandura e a pacificação para promovermos a condição de merecermos a própria terra terra que temos o compromisso de limpá-la eu já estou ficando triste viu perdoe-me perdoe-me mas não sei se escutaram a vibraçãozinha que eu coloquei lógico o nosso o nosso o nosso despertador para não nos perdermos no tempo então vou citar algumas frases das mais belas que nós espíritas né e e enquanto entidade associação médica espírita temos mais compromissos ainda quando o nosso clarencio traz uma frase que também das frases que deveríamos gravar né o corpo físico é mantido pelo corpo espiritual isso é muito muito grave e muito belo e muito belo nós temos prova sine qua disso na história de grandes vultos grandes vultos recentemente né nós somos contemporâneos do nosso querido Chico né que embora um corpo de absolutamente absoluta fragilidade foi tão longevo tão longevo por ter uma estrutura espiritual absolutamente plena podemos dizer na particularidade da condição do querido Peixotinho né que era até apelidado pelos espíritos de casca né e havia um duplo sentido nisso casca porque ofertava a ele o fluido né o ectoplasma necessário para que os espíritos se materializasse e casca porque Peixotinho era uma casquinha né um homem de uma fragilidade na saúde física tão absoluta mas que enfrentava reuniões mediúnicas de duas três quatro horas conservativas sem reclamar em salas fechadas sem recurso do do ar refrigerado nos calores é é terríveis na cidade de campos do coitacazes nos verões do norte fluminense como também sem os recursos da calafetação ou até de uma lareira que está aqui atrás de mim né nos frios também não havia esse frio tão grande nos frios excessivos do mesmo norte fluminense mas estava lá Peixotinho pronto absolutamente pronto tão pronto que trabalhou na madrugada do seu desencarne né auxiliando a uma pessoa que lhe bate a porta então esse é um conceito esse é um conceito verdadeiro quando nós vamos ler nas frases filosóficas de que corpo são mente sã não significa corpo perfeito assim entendemos significa que uma mente sã um corpo espiritual equilibrado carregará um corpo físico aonde quer que ele queira ir e ponto final por mutilado ou não mutilado o corpo obedece sempre ao comando do corpo saudável espiritual é por isso que vamos ver esses grandes missionários normalmente trazerem dificuldades no campo da saúde física e passam por elas com a maior facilidade com a maior tranquilidade tranquilidade quem dera nós sermos esses exemplos de espíritos chegaremos Deus permita assim chegaremos o livro é enorme o livro é enorme parece pequeno são muitas lições são lições que devemos trazer para todos nós vai falar das obsessões vai falar do oceano como falamos há pouco vai falar da lei da sábia lei invariavelmente perfeita invariavelmente perfeita que viveremos em qualquer parte atenção quando Clarencio nos diz que viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações ele quer dizer tanto no mundo físico como no mundo espiritual nós conhecemos talvez dos maiores missionários espíritas encarnados não tenho dúvida disso espírito completista o nosso querido Chico Francisco de Paula Cândido Xavier e o nosso querido Chico ele ele é um espírito completista se perguntássemos a Chico em qualquer momento da vida até nos momentos de dores o que ele acha da vida física ele ia dizer que é um dos benefícios mais belos que o Deus nos oferta porque é um espírito que já colhe literalmente os resultados de suas ações positivas e mergulha no campo físico em qualquer condição como mergulhado está Emmanuel sem nenhuma dificuldade o livro vai falar do lar da bênção como falamos há pouco da irmã blandina que socorre ou que acolhe os espíritos que voltam muito cedo a pátria espiritual e ainda aguardam por mais tempo torpor da infância servindo inclusive de amparo às mães as mães que visitam seus filhos na pátria espiritual o livro vai falar dessa relação mente corpo há um espaço no livro são estudiosos do passe estudiosos dos magnetizadores da média unidade do passe nós vamos encontrar nas obras de André Luiz o passe muito bem descrito em missionários da luz a terceira obra onde há um capítulo para isso onde se fala muito bem sobre o passe onde se coloca a condição de medianeiros nós somos encarnados medianeiros do passe o livro fala e aí vamos encontrar também em ação e reação mas é um livro até mais à frente mas vamos encontrar nesta obra entre a terra e o céu uma aula do clarencio perfeita sobre os nossos centros de força do coronário ao genésico um por um especificando as suas funções as suas as suas reações e as suas ligações perespiríticas é fantástico é fantástico qualquer estudioso e como sermos melhores medianeiros neste campo vai falar lógico lógico de que as ações falam inclusive olha que coragem que coragem fala do grande Freud o psiquiatra pai da psicanálise da psiquiatria da psicologia e fala o que faltou o que faltou ao grande mestre foi que ele criou uma dicotomia que não existe não dá para tratar o espírito sem tratar o coração na nossa leitura na nossa leitura lógico não é que 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 nós não estamos impondo religiosidade a absolutamente ninguém né muito ao contrário há grandes profissionais que que fazem trabalhos estupendos neste campo não é e que se dizem inclusive ateus mas o que estamos chamando a atenção é a alma no seu sentido até etimológico porque o psique na verdade não é mente é alma então se eu não equilibrar esta alma né afetivamente ou dar condições de amor eu eu não estarei cumprindo né a a cura a tão famosa cura né então é uma grande obra né eu eu só lamento esse passeio pincelar pincelar mergulhem nela mergulhem nas obras há tantas riquezas né sempre lamentamos quando quando e perdoe-me isso às vezes e e aí aceitem esse espírito falho às vezes eu me chateio quando se fala dos romances de André Luiz meu Deus do céu não é romance né é ciência espírita e graças a Deus eu tenho como como mentor e guia né dessas palavras o nosso querido doutor Jorge Andréa né que evidentemente né a AME a conhece muito bem né um longevo estudioso da psiquiatria médico muito renomado e que como eu né na bem da verdade eu como ele uso a expressão dele Andréa Luiziana né porque é belíssima sua análise né e seus estudos sobre a obra de Andréa Luiz contextualizando efetivamente a assistência e o trabalho ininterrupto do mundo espiritual muito obrigado a todos que Jesus nos ampare nos abençoe não nos esqueçamos né de nossas preces de elevarmos nossos pensamentos de agradecermos ao Pai toda oportunidade que temos sermos inclusive gratos a esses espíritos que nos ofertam gratuitamente seus conhecimentos para que não sejamos nós aqueles espíritos remitentes no erro para que nós venhamos a ser efetivos trabalhadores do reino do Cristo que a paz de Jesus nos abençoe abençoe a todos não sabemos a que horário efetivamente alguns vão assistir mas sabemos que isso será sempre exposto ou nasce nas manhãs de domingo que todos tenham então excelentes semanas que Jesus nos abençoe hoje e sempre muita paz queridos que Jesus nos abençoe